Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, se existe uma verdade na vida da gente, é que o mundo dá voltas. E a vida sempre encontra um jeito de nos ensinar a ser muito mais humildes, a ser gratos também. Sabe, muitas vezes as pessoas ao nosso redor agem de uma maneira equivocada em relação a nós. Elas podem nos tratar com maldade, egoísmo, ignorância, além de abusar do nosso amor e confiança. Permanecem conosco até o momento em que lhes é conveniente. E quando não precisam mais da nossa influência, desfazem-se de nós, como se nunca nos tivessem conhecido. Nós, é claro, ficamos muito magoados ao sermos tratados com pouco caso e podemos até procurar uma maneira de nos vingar até. Mas isso não vale a pena. Planejar contra alguma pessoa é perda de tempo. Pois a vida sempre tem a maneira perfeita de fazer com que reconheçamos os nossos erros e aprendamos sempre através de uma lição. As pessoas que hoje nos ignoram ou maltratam até, certamente cruzarão o nosso caminho em algum momento e precisarão de nós para algo. Isso não tenha dúvidas. O mundo está constantemente dando voltas e os papéis acabam se invertendo a todo momento. Portanto, não precisamos nos desgastar com pensamentos ou sentimentos ruins, porque o universo coloca cada um exatamente onde deve estar. Provavelmente, você já vivenciou um momento como esse na sua vida. Alguém que tratou você mal ou ignorou e depois de algum tempo precisou da sua ajuda. Precisou colocar o orgulho de lado para chegar até você. Esse é um momento muito bom. Porque sabemos que a pessoa é levada a aprender essa lição e agir com mais humildade, com mais educação. É assim que as coisas funcionam. Um dia estamos no topo do mundo, no outro precisamos do apoio daqueles que ontem estavam muito abaixo de nós ou que a gente pensava isso. Por isso devemos manter nossos corações tranquilos. Quando alguém nos desrespeitar, porque é apenas uma questão de tempo, até que as consequências cheguem de volta para essa pessoa. Não se preocupe com as pessoas mal educadas, pessoas egoístas. Nem permita que a sua vida pare por causa delas. Tudo o que fazemos tem consequências. E o universo sempre dará um jeito de fazer com que aprendamos a ser mais humildes. A ter gratidão. Siga sua vida sempre com muita paz no seu coração. Com a consciência e o coração tranquilos. Porque nenhuma maldade em sua direção ficará impune. O mundo dá voltas. Deixe de lado os desejos de vingança. Porque o mundo ensina a todos nós como devemos nos comportar. Seja pelo amor ou seja pela dor. O mundo dá voltas. Bom dia para você. E seja uma excelente semana. Bom dia para você. Obrigado.